A gente só não conheceu os filhos de você. Nós não tivemos filhos, não é? Seu nome vai morrer com você. Não é tão difícil você ter uma segunda esposa. Você sempre foi um fraco. Não pode dar uma descendência para você. Nunca vai chegar a altura do seu pai. Quer ver que você fosse mais feliz? Seu nome vai morrer com você. Sarai é seco. Nunca vai chegar a altura do seu pai. Quer me agradar? Então me dê neto. Você é um fraco. Você foi e continua sendo a minha maior decepção. Seu nome vai morrer com você. Abramo. Seu nome vai morrer com você. Amém. Amém. E vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação. Te abençoarei. E engrandecerei o Seu nome. e você será uma bênção. Eu? Uma nação? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Gênesis